Estamos procurando o grande senhor de Oz Ouvimos falar que ele tem respostas pra todos nós E neste momento quem mais quer a conhecer o grande Oz Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Conhecer o grande senhor de Oz Estamos procurando o grande senhor de Oz Ouvimos falar que ele tem respostas pra todos nós E neste momento quem mais quer a conhecer o grande Oz Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Conheço o grande senhor de Oz Estamos procurando o grande senhor de Oz Está começando a ficar meio escuro por aqui Opa, que barulho foi esse? Ora, mas que papelão, hein? Um leão do seu tamanho, batendo num pobre homem feito de palha Que nem pode se defender Feito de palha? Então foi por isso que ele caiu tão longe Me desculpe, essa não foi a minha intenção Não era a sua intenção? Ele foi jogado pra bem longe Você não passa de um leão covarde Eu sei disso, mas não pretendia machucá-lo Queria apenas assustá-los Mas numa coisa você tem razão Eu não faço de um covarde Mas por favor, não contem isso pra ninguém Mas por que você diz isso? É uma longa história, meu caro A floresta A floresta A floresta Dos animais Dos animais Dos animais Da floresta Reunidos em uma só voz Reunidos em uma só voz A floresta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.